Então com a Terapia em Dia, tá começando mais um Terapia de Casais. E o tema de hoje é traição, polêmico. Polêmico. E pra isso a gente chamou um casal que eu amo, você também, né? Muito. E a Burian e o DJ Kaique estão aqui com a gente hoje. Muito obrigado por terem aceitado o pedido. O pedido não, o convite. Calma, meu filho. Calma, calma. Vai ter pedido, gente. Será, será? Mas, ó, vou apresentar vocês pro público, pra quem não conhece. A Yá já participou duas vezes do De Férias com o Ex. Ó, guerreira. Guerreira, influenciadora, tem mais de 3 milhões de seguidores. O Kaique é DJ também. Entrou nessa vida de influenciador, né? Também tá com mais de 100 mil seguidores. E ser DJ também não deve ser fácil, não. Tem que ter muita criatividade, com certeza. Então, ó, vamos entrevistar eles hoje pra falar de um tema que não sei se vocês têm aí uma vivência, mas eu posso falar que eu tenho muitas. Acho que a Yá também. Se todo mundo é corno ou foi, se não foi, vai ser. Essa é a verdade, né, não? Eu espero não ser não, né, amor? Já nunca foi na vida com outra? Eu não sei. Ah, não tem como. Vamos começar com a famosa pergunta, a típica pergunta de uma terapia. Como estão se sentindo hoje? Ah, muito bem. Eu tô bem. Vou até relaxar aqui. Rádio forte. Se vieram uma pergunta... Ah, eu peguei até a almofada aqui, ó. Porque, gente, a grávida tá com os vestidos aqui, ó, colados. Eu vou deixar assim, tá? Já até abriu aqui o zíper aqui atrás, gente. A vontade. Eu, hein? Eu tô com uma roupa fecha, mas não sei sustentar às vezes. Se dá uma relaxada. Tá linda. Mas como vocês estão se sentindo hoje, hein? Relacionamento de vocês dois, vocês dois como indivíduos. Como é que tá isso tudo? Eu tô bem, graças a Deus. A gente até... A gente até tava conversando sobre isso nos bastidores, né? Que a gente... Eu dei uma sumida de polêmica, de Instagram, de fofoca. Parece que até a vida, assim, flui melhor. É até um alívio, né? Mas, graças a Deus, tudo fluindo bem. E você, amor? Tudo em dia, graças a Deus. Tudo bem também? É como casal também, tudo bem. É mais leve, né? Muito mais. Eu acho que fora de página de fofoca, fora disso, fora daquilo, vocês conseguem se conectar muito melhor. Sim, sim. Vocês conseguem ter trocas muito melhores também. Com certeza. Não desmerecendo, né? Inclusive, sou amiga de vários. Amo o trabalho deles. Mas acaba atraindo uma energia, né? Porque a exposição traz muito julgamento. Traz. Não só o Instagram de fofoca, a própria exposição, né? Da nossa imagem traz isso. Vocês estão quanto tempo juntos? Total, sete meses, namorando, uns três meses. Três meses só? Namorando. É, tipo a gente, amor. É que a gente começou a ficar, mas... A gente se encontrou no Rock in Rio, vocês já estavam juntos? Já, já. Já, já. Mas não namorando, não era namoro ainda. Ele ainda não tinha me pedido em namoro. Inclusive, você é super romântico, né? A gente vai falar disso ao longo da semana. Você tem que saber o pedido aí. Vocês... Pra vocês, o que que é traição? De fato, é só o de pensar? Então, pra mim, é tipo, não é só o ato. É tipo, só você pretender ele fazer algo. A intenção, né? A intenção, o intuito de já estar com outra pessoa. Já está desrespeitando, né? A falta de respeito já começa ali na intenção. Pra você, Eliezer, o que é traição? Eu concordo com a opinião do Kaique. Eu acho que... Eu acho que a traição, de fato, não é só você ficar com alguém ou pensar em alguém. Eu acho que quando existe a quebra da lealdade... A intenção. Eu acho que assim, todo relacionamento tem que ser pautado na lealdade. Pra mim, eu acho que a coisa mais importante, até mesmo que a fidelidade. Eu acho que quando essa lealdade é quebrada, pra mim, é uma grande traição, sabe? Seja na mentira, seja no enganar. É, mas você sabe que dá pra você ser leal falando a verdade do tipo, sentir vontade de ficar com alguém. Você foi leal. Sim, sim. Não perdeu a lealdade. Mas não vai ser uma forma de ter a vontade, na minha opinião, você pode estar querendo trair aí. Mas você acha que isso, de fato, é a traição? Quando você pensa... Acho que também conta. E falar assim, olha só, eu quero ficar com o que eu não. Ah, não, não. Aí não. Se você chegar e falar, olha só, eu estou tendo vontade de ficar com outra pessoa, eu quero terminar pra poder ficar com outra pessoa, acho que não chega a ser uma... Tá sendo sincero. Tá sendo sincero. Porque houver essa troca antes. Se houver essa troca, tudo fica... É, também. Acho que tem que ser claro. Porque o que acontece é que muita gente tem essa... Tem muita gente que tem cara de pau mesmo e faz porque é safado. Porque, enfim, não só homem, porque mulheres também hoje em dia, né? Mas tem gente que tem esse desejo, principalmente em relacionamentos longos, vem esse desejo e acaba ascarando esse desejo, né? Que acontece muito e acaba levando a traição, eu acho que, de fato. Sim. Você costuma em trair também, né? Exatamente. Tem muito isso. Eu traio uma vez, eu traio duas, aí eu vou trair três, eu traio quatro. Mas eu não concordo com a frase de quem faz uma, faz duas, faz três. Eu acho que se a pessoa tem um pico de excesso na cara e aprende com o erro, só faz uma vez e ponto. Mas eu concordo com a frase de quem perdoou uma vez e quer perdoar a outra, é muito corajoso. Essa frase eu concordo, porque tem que ter muita coragem pra você acreditar que vai mudar. Pode mudar mesmo, pode ser que não aconteça nunca mais, mas tem que ter coragem. Porque é um risco de você quebrar a cara duas vezes, entendeu? Se a pessoa já fez uma vez e você perdoou uma vez, ela já sabe que se você fizer mais uma, ela também pode ser que ela perdoe mais uma, entendeu? E vocês perdoariam? Você perdoou. Já perdoei. Você é público que você perdoou. Eu também, já perdoei. E meu filho? Começou a aparecer. No caso da aparecida, não, porque o seu teve vídeo, o dela não teve vídeo, eu teve vídeo o seu. Já teve vídeo. Ixi, eu não sabia disso. Ixi, eu não era nessa época. Eu não era nessa época. Eu sei que você já viu o vídeo. Mas eu nunca expus nada. Eu nunca, nada que chegou até mim, eu expus. Mas é agora, expuseram pra gente, né? É, é, é. Salim, pai, de fofoca o seu também? Tudo isso? Essas coisas? Eu acho que não. Não. Você soube e guardou, ele só discutiu com a pessoa. Sim. Ali. E você? Já traiu ou já foi traído ou já os dois? Já traí, não sei se já fui traído. Ah, com certeza. Já, já deve ter sido, com certeza. É esse aqui que vem pra mim. Acho que eu nunca fui traído. Eu falei só de achar, meu filho. Já foi. Já foi. É melhor... Não, mas eu quero refazer essa frase, porque eu acabei de lembrar de uma situação com uma ex-namorada minha, que pra mim foi traição. Porque houve a quebra de lealdade, que ela trocava ideia com eles e ela por mensagem. Ah, você não contou essa história. Eu contei. Corno demais, amor. Que isso? Não corre, não. Por mais que a gente não estivesse, de fato, namorando naquela época, tipo assim, estamos namorando, não tinha isso ainda. Era uma lealdade, a gente estava juntos, né? Então, acredito... Quebrou. Uma quebra ali. Isso aí já é uma quebra. Já é uma traição. Mas, por exemplo, você traiu e já foi traída. Já. Quando você traiu, você teve os seus motivos. Porque eu acho que também tem traição, também tem isso. Tem o porquê que leva a traição, né? Tem traição por vingança, traição por falta de caráter, traição por falta de afeto, traição por esse... Eu sei que tudo é traição, mas eu acho que o motivo em si, ele importa, ele conta muito para a relação, né? Porque, às vezes... E só sabe o motivo em si, o casal que está vivendo. Exatamente. O seu caso foi o quê? O que te levou à traição? Cara, o meu acho que foi um mix de sentimentos, assim. Acho que a pessoa confinada, você aqui fora, sem saber o que vai acontecer lá dentro, sem saber o que vai acontecer quando a pessoa sair, sabendo que a pessoa já fez isso com você, misturado com carência. Acho que foi um misto, assim, de sensações, de sentimentos, sabe? Mas eu achei muito maduro da sua parte a forma como você reagiu, não só publicamente, mas acho que da forma que você falou, realmente aconteceu, foi isso, e é isso. Assim como quando ele veio me perguntar também, não tinha como negar, entendeu? Foi, foi, aconteceu, como foi, contei como foi, e é isso, né? Tive que me posicionar também, porque era um namoro público, então... Aliás, hoje em dia, quase todo namoro acaba se tornando público, não tinha nem como fingir que estava tudo bem, não. Eu falei, deixa que eu falo, óbvio que eu fiz, né? Então eu vou assumir a bronca. Mas falei, cara, eu prefiro não ficar falando sobre isso, mas aí sou eu. Se quiser falar, tudo bem. Aí cada um segue, né? Do que acha melhor. Ele quis falar, consequentemente, ele falando, eu também tinha que, né? Ficar me defendendo, dando minha versão, que eu não acho legal, mas enfim. Mas eu acho que é a melhor coisa também, tirar tudo a limpo, fala, todo mundo... Já foi, sabe? Já sabe. Você foi muito atacada na época, em rede social, por causa disso? Fui muito atacada, muito. Me afastei totalmente de todas as redes sociais, de apagar o aplicativo do celular, para realmente não... Não ver, não acompanhar. Não ver, porque... Ah, as pessoas falam, né? Não tem como, até porque tomam a dor de outra pessoa, e eu entendo. Apesar de muita gente ficar do meu lado e brincarem, falarem... Até porque as pessoas já sabiam o que ele tinha feito com você também. Sim, já tinham acompanhado o casal no reality, então já sabiam como era, como foi o início da história toda. Então, apesar de muita gente defender, né? Porque não tem como apoiar uma tradição, mas defender, falar... Eu fui muito atacada, muito atacada. Até hoje, às vezes, alguém fala... Fala alguma coisa. É uma merda isso, porque tu pega as coisas que a gente já viveu, já passou, já aprendeu, e acaba criando uma situação horrível para o atual, porque a situação atual é totalmente diferente. E você, Kaique? Quando você traiu, o que te levou à traição? Então, eu acho que foi uma forma... Eu não sabia como terminar. Tipo assim, sabe quando já está ali no finalzinho da relação, os dois já não sabem mais o que fazer ali para melhorar, tentar melhorar. Então, a gente chegou nessa fase e eu, tipo, deixei a vida levar, tipo, já estava com os pensamentos em outra... Estava com os pensamentos em outros lugares. Estava seguindo outro caminho. É, acabei fazendo e foi isso, mais ou menos isso, entendeu? Para quem não sabe, Eliezer também já traiu. Não é mesmo, meu amor? Não eu, graças a Deus. Espero eu que não. Acho que nem deu tempo, né? Não, você... Mas como é que eu vou te trair? Fala para mim. Que horas do dia que você me impede de pegar as coisas para você o dia inteiro? Essa mulher me impede de pegar o dia inteiro. Qual foi o motivo que você traiu? O que que te fez trair? A mesma pergunta que você fez, eu estou fazendo para você também. Não. Então, eu namorei por 10 anos. Caraca. E aí, eu comecei a namorar muito novo. Na verdade, eu inverti a minha vida. Eu acho que quando eu tinha que ter curtido, eu namorei. E aí, de repente, eu me peguei no limbo, assim, que tipo, meu Deus, eu olhei para trás e eu gostava muito da pessoa, só que eu queria viver muitas coisas que... Eu sentava com meus amigos, eles compartilhavam experiências que eu nunca, nunca tinha tido e eu não sabia o que ia ter. Tipo, eu falava, o que que é isso? Eu tinha o quê? 25 anos de idade. Eu já estava muito velho e estava no namoro. E aí, até que aconteceu, a gente brigou por um motivo, a gente rompeu o relacionamento e aí, eu tive pela primeira vez, esse primeiro término, eu não tenho bebê com traição. Foi desgaste. E aí, eu tive acesso à vida de solteiro na época. Tipo, meu Deus, é isso que uma vida de solteiro? Porque eu estava livre. Caradinho, safadinho. Tudo que eu não vivi nos 10 anos, eu vivi em alguns meses. Só que eu gostava muito dela. E aí, vamos voltar? Vamos voltar? Vamos voltar, vamos voltar. Só que quando a gente voltou, que virou um grande inferno, porque eu já tinha experimentado a vida de solteiro e eu não tive a maturidade na época, eu tinha o quê? Sei lá, 22 anos, 20 anos. Minha idade. É, eu não tive a maturidade de separar, eu queria o melhor dos dois mundos, né? Eu queria estar com ela, mas também queria viver minha vida. E também não tinha coragem de falar pra ela, porque você não quer chatear a pessoa. E quem tomou a iniciativa e falou, cara, eu estou terminando com você, na verdade, nem me importa, isso foi muito legal. Nem me importa o que você tenha feito, se você me traiu ou não. O grande lance é que eu entendi que eu não consigo te fazer feliz. Então, assim, você não vai entender agora, mas a maior prova de amor que eu vou te dar vai ser essa, deixar você ir embora. Livre. Livre pra você viver a sua vida, enquanto eu vou viver a minha, porque a gente tem um objetivo diferente. Então, isso que me levou a traição. Mas ali, na época da traição, pra eu mascarar, pra eu esconder a traição, eu falei tanta mentira pra tanta gente. Porque, vamos supor... Nossa, ele me contou essa história. Funcionava assim, vamos supor, você sabia de uma parte da história, então eu contava uma mentira pra você que fazia sentido pra você. Ela sabia de outra parte da história. Então, a mesma que ele contava pra você, não podia contar pra ela, porque... Ela não encaixava, não batia. Então, ele virou um bololone. Outra mentira. Virou uma bola de neve. E o que era uma traição, virou uma... No final, eu não sabia nem pra qual mentira eu tinha contado pra quem. Eu vi, era mentira em cima de mentira. Isso me deixou muito pesado. Então, eu falei assim, agora também eu só me relaciono de novo, só namoro, quando eu tiver certeza... Se for pra valer... Se for pra ser sincero, né? Se for pra ser sincero, eu fiquei solteiro aí por muito tempo, seis anos, cinco anos. Nossa. Depois disso. A gente tava falando sobre isso, né, sobre a quebra de lealdade. Tava lembrando, tinha um ex-namorado meu que ele fazia assim, tipo, na sexta-feira de tarde. Ai, não sei o que eu quero, tô meio confusa, né, 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 quero terminar. Aí ele saía na sexta, no próprio dia que ele terminou, pegava alguém e me mandava um vídeo, tipo assim, a gente ainda conversando, ainda aquela coisa, e eu falava, tipo assim, do nada. Sabe quando assim, tá tudo bem, do nada, quero terminar, tô meio confuso, quero um tempo, quero um tempo, parece sempre um tempo. Aí na sexta-feira, alguma amiga, meu, olha o vídeo dele indo embora de mão dada com mulher, tipo, no mesmo dia. Aí eu, no dia seguinte, tipo, o que que é isso ali? Ué, mas eu falei ontem que a gente tinha... Pra aliviar a consciência dele. Exato. Só pra isso. Falta de um parê. Ele fazia isso sempre, eu falava, meu, né, só pra aliviar a consciência. Mas depois ele voltava, porque ele pedia pra voltar, na segunda. Ele não pedia pra voltar, a gente ficava conversando, conversando, ele falava, vamos dar mais umas chicas, vamos tentar de novo, vamos voltar. Aí voltava. Eu tinha um casal amigo que ele terminava com ela, nas datas, por exemplo, carnaval. Três, dois dias antes, três dias antes, terminava. Ano novo, terminava. Vai ter uma festa lá em Jurerê. Terminava. Ele terminava, e ela piora que de tudo. Ela voltava, eles ficaram nisso. Era tipo isso. O meu. Porque acaba viciando. Isso pra mim é uma traição. Você trai a pessoa, não no fato, no ato. Mas você... Na intenção, ele... Exatamente. Trai o sentimento. Trai o sentimento. Você pode virar e falar assim, vamos ser só ficante? Sem cobrança? Exatamente. Se a pessoa fala, não, eu gosto de você, vai me doer, eu vou ter ciúmes, não quero. Cada um pro seu lado. Vamos tentar. Tenta. Ou então, eu gosto de você, mas eu quero ficar com outras pessoas também, né? Sei lá. Pelo menos ser sincera. Às vezes é uma pessoa que quer ouvir, mas pelo menos é honesto, né? Assim. E assim, qual é a forma que vocês mais reagem? Quando são traídos ou quando traem? O que vocês acharam melhor pra responder? Ou são mais vingativos? Ou sofrem? Ou só termina e segue a vida? Ou tipo assim, reluta e tenta de novo? Não sei, sei lá. Quer falar primeiro? É, eu... Deixa eu pensar. Não, eu não sou muito vingativa, mas também... Eu não gosto de sair por baixo, sabe? Na situação assim. Mas eu acho que o jeito que eu... A minha pior reação foi quando eu traí. Foi quando eu fiquei, assim, se compara. Me traíam, depois de duas horas eu já tava trouxa ali falando com a pessoa. Agora, quando eu traí, realmente pra mim foi um baque, assim. Porque eu contei pros meus pais, né? Contei pra todo mundo como foi muito exposto. Então, eu já cheguei em casa conversando com meus pais. Então, eu acho que a decepção das pessoas à minha volta me fez muito mal, sabe? As pessoas, minhas amigas, as pessoas que trabalham comigo. Tipo assim, todo mundo, tipo, incrédulo. Tipo assim, você? Tipo, eu tô chocada, sabe? Então, eu acho que essa decepção... Meu pai, meu pai ficou muito mal. Meu pai ficou em depressão, ficou no quarto. Então, eu acho que tudo isso fez eu sofrer muito mais do que se eu fosse traída pro resto da minha vida, sabe? Ah, mas com certeza, a gente amadureceu muito pra várias questões, assim. Nossa, com certeza. Eu sou outra pessoa, eu só posso... É, você teve um erro seu exposto. Por exemplo, um erro que eu já fiz quando eu tinha 15 anos também, já foi exposto na internet há muitos anos atrás. Não era sobre traição, mas eu aprendi muita coisa com isso. Sim. Às vezes acontece da forma que tem que ser. Eu acho que amadurece bastante coisa, né? Gente, toda semana nós temos uma roleta aqui com seis perguntas, sempre referente ao assunto do episódio, que hoje é traição, né? E no caso, o casal roda três vezes pra responder. Só que no caso ali, amor, eu tô vendo que a gente já respondeu praticamente todas as perguntas. Quer escolher alguma? Então, eu vou rodar aqui na escolher que eu acho que vai. Vai escolher, vai rodar fake nessa fase. Eu vou rodar um fake aqui só pra gente falar sobre uma coisa que eu acho interessante. Já pegou no flagra? No flagra? No flagra. Não. Que deve ser pesado. No flagra é pesado. Nunca peguei. Eu peguei em vídeo, né? É. Na hora nunca pegou, né? Eu também já peguei vídeo ao vivo. Eu não sei nem o que eu faço. Nem eu. Nunca peguei. Nossa, eu também não faço ideia que eu não reagiria. Vamos imaginar uma situação hipotética. Eu não gostei de imaginar. É. O que você acha que você faria em uma situação dessa? O que você acha que eu faria, amor? Legal, tem que dar tudo. Cheguei. Essa aí você quer ver o Kaique lá e tipo, pá. Na hora. A gente não pode ter nada perigoso perto. Nada. Pode não ser perigoso perto. Eu acho que quebra tudo. Eu acho que eu quebro ele. Eu acho que. Inteiro, eu não sei nem o que eu faço. Vai partir no meio. Você acha que quebrar ele ou ela? Ou os dois? Os dois, eu acho. Os dois, você quer quebrar os dois. Na hora você não pensa nele. Na hora. Na hora. Gente, ele me dá até um negócio de pensar. O que você faria, Kaique? Gente, o Kaique é muito ciumento. Não, tipo... Ah, é muito ciumento, né? Mas na hora, tipo assim... Nossa, eu não sou, tipo, vingativo. Eu não... E o Kaique também não é agressivo. Eu não agiria na raiva, assim. Mas eu ia fazer de tudo pra ela, tipo, tentar sentir a dor que eu tô sentindo por dentro, sabe? Ah, ele é assim. Ele é assim. Como você acha que eu agiria? Vamos ver se você acerta. Porque eu tenho certeza que eu não... Tipo assim, eu não sou vingativo. Eu não trairia também a pessoa, sabe? Por exemplo, se eu não pegasse no flagra, assim, mas se eu soubesse que ela me traiu. E eu não trairia ela, tipo... Você não ia se vingar, pagar da mesma moeda. Não, não pagaria da mesma moeda. Mas eu ia fazer ela sofrer da mesma forma que eu sofri, mas não de uma forma vingativa. Entendi. Tipo assim, olha o que você... Você vai fazer ela se arrepender. É. Você, tipo assim, pegar um pouco de arco dela. Porque, tipo assim, eu acho que o pior de tudo numa traição, acho que não é nem na traição, tipo, o pior de tudo é o sentimento de arrependimento. É, o pós, né? Então, tipo assim, quando eu traí, o meu pior... A primeira pessoa que eu contei foi pra minha mãe. Tipo, eu não sabia o que fazer. Então, tipo, eu fiquei muito mal. Tipo, ser traído é tranquilo. Você, tipo, vai ter ali só... Você ficar abalado emocionalmente, fisicamente, mas isso aí passa. Mas quando você trai, você, tipo assim, sabe que você se arrepende, você vai se machucar e sabe que tá machucando uma pessoa. Entendeu? Então, se eu pegasse a Iá, tipo, no flagra, assim, traindo, eu não ia apagar da mesma nota. Só ia fazer ela sentir a mesma dor que eu sinto, entendeu? Pra gente não tem um momento ali. E ali eu sei que depois, com o tempo, com esse sentimento de arrependimento, ela iria, tipo, sentir também sofrer do jeito que a vida... Guiar. É. Eu acho que você faria exatamente a mesma coisa. Você ia achar o meu ponto fraco. Com certeza. De algo que, tipo assim, me magoaria e iria pra esse mesmo lado e não pagaria a mesma moeda. Tipo assim, eu não vou fazer o que você fez. Eu vou fazer pior, de alguma forma diferente. Você sabe quando você cadastrou... Gente, pra quem... A casa da Via, o nosso apartamento agora é nosso. Nossa casa. Nossa casa. Pra você entrar no apartamento, você botar o dedinho ali no geometri e você já entra no apartamento. Quando a gente tava ficando, que era só a casa dela na época ainda, ela já tinha feito o cadastro do meu dedo, eu ficava imaginando isso. O Kaique também, eu cadastrei o Kaique. Assim que a gente começou a ficar, o meu é rosto. O seu é rosto. Eu cadastrei o rostinho. O dela no dedinho. E aí eu ficava imaginando, falei assim, cara, se a pessoa, um dia eu vou chegar lá, da hora que a gente tava ficando. Você sempre chegava lá. Eu vou chegar sem avisar, não vou falar que eu tô indo. Um dia. Não teve um dia que você sabia que eu tava chegando. E aí, Nilson, eu vou chegar lá e vou ver o que a gente tava ficando. Não, você lascava, tava de pijão, não tinha nem tomado um banhozinho, tá gostosa, cheirosa, sabe? Tipo, várias vezes. Aí eu ficava imaginando, mas eu acho que eu, tipo, primeiro se eu chegasse, eu ia esperar acabar, ia ficar sentadinho assim na sala, com perna cruzada. Eles iam sair, ia ver a minha cara, olhava aí pra cara dela, ia só pegar, sair, embora. Pronto. Se você tava aqui, eu não ia falar nada. Nada, nada. Só isso aí já. O que você acha que eu faria? Você ia rir. Eu acho que você ia rir. Eu acho que... Quando ela fica nervosa, ela fica aí, ela rir. É, eu tenho esse mal. Quando eu fico nervosa, de verdade, mal, eu dou risada, porque eu não consigo acreditar no que tá acontecendo, sabe? Aí eu começo a rir. Você ia chorar. É um mal que eu tenho, minha família inteira tem. Mas eu já pensei várias vezes pra fazer isso também, sabe? Porque quando a gente tá começando a ficar, ela não vai cadastrar lá o seu rostinho lá e tudo mais. Cadastrar o seu carro, o rosto. Toda hora pra entrar de carro, tem que ligar e tem que pedir documentação. É o que mais fácil. Aí ela me botou, tipo assim, no primeiro mês, no segundo mês que a gente tava ficando, ela falou, vamos cadastrar. Aí tinha lá o grau de parentesco, né? Ela olhou pra mim, olhou pro papel. Aquele clima, né? Vocês são o quê? Namorados. Aí eu falei, tá bom, né? Tá bom. Eu acho que eu sumiria. Eu tenho esse mal também. Eu não gostei de algo, eu sumo da vida da pessoa. Não sabe onde eu tô, quem eu sou, o que eu tô fazendo. Eu sumo. Eu acho que eu sumiria. É a melhor reação, porque a pessoa fica com aquela pulga atrás da orelha, tipo assim. É, pô, cadê ela? Na nossa vida, sem lua. Depois de lua, você não consegue, né? Eu sumo com a minha filha. Ninguém manda por aí. Que é isso? E o pior que ela faz da minha vida é o inferno. Eu acho que ela não ia deixar eu ver a lua, entendeu? Não, ia deixar sim. Já da lua não tem culpa disso. Eu deixaria ver, mas você não ia me ver. Se você quisesse voltar alguma coisa, eu conversar. Ia ver a babá e entregar. Ou conversar, meu filho. Não, minha mãe ia levar a lua até você, mas eu não. Mas pra mim também não teria volta, eu sabia? Porque eu não consegui olhar pra ela e... Imaginar. Imaginar e ver. Não, não tem como. Não tem como. Pra mim não tem volta. Quando você vê, é muito pesado. Eu acho muito pesado quando a gente vê. Então já brincar. Primeira brincadeira do dia é, amor? Caixa surpresa, gente. A primeira brincadeira do dia é uma brincadeira nova, que a gente não jogou ainda aqui. Na verdade, pra mim, gente, todas são malas, porque ela não conta nenhuma. Só ela sabe das brincadeiras. Mentira, eu conto sim, ele que não decora. Ele que não decora, porque são 15, 16, 20 lá. Bora. Caixa surpresa, como que funciona? Existem aqui dentro seis cards. Na verdade, são 12, porque tem dois iguais, enfim. Mas tem seis coisinhas aí dentro. Uma, escrito segredo. Você vai ser obrigado a contar um segredo que o outro não sabe. Tá? Calma, deixa eu só. Como assim? Calma aí, um segredo da vida? Uma coisa que ela não sabe. É. Da vida que ela não saiba. Isso, contar um segredo, algo que, tipo, ela não sabe. Pode ser uma coisa besta, pode ser alguma coisa que você fala, vou aproveitar esse momento agora e eu vou contar. Outra coisa, que saiu... Outro card, crush. Saiu crush, tem que contar um crush que você tem. Pode ser famoso, pode não ser, e o outro não sabe. Tá. Mentira. Você pode fazer uma pergunta, se você quiser, de alguma coisa que você acha que é mentira ou que pode ter mentido. Ou você mesma pode aproveitar o momento e já contar uma mentira que você fez e aproveita e já deixa. Defeito. Você vai ter que também contar um defeito da pessoa que você gostaria muito que ela mudasse. Poxa, mas às vezes não dá porque não dá pra mudar ninguém, né, gente? Celular, você vai poder escolher um aplicativo pra você olhar agora do celular do outro. Só dá uma olhadinha. Tá, fechou. Tá? E por último, tesão. Pra dar uma descontraída, você vai contar uma coisa que você gosta, que a outra pessoa faça na cama, pra ela saber, falar assim, isso aqui eu gosto, continua. Brincadeira boa essa, né? Legal, né? Mais pra frente essa brincadeira. Mais pra frente. Bora, pode ser eu? Aí, calma aí, você vai tirar a carta... Pra ela. De nós dois. É, ela que vai responder. Depois vai vocês. Tesão. Ai, que bom. Gente, já comecei no fervo. Eu amo. Lu, é tampa ouvido, gente. Filha, é tampa ouvido. Uma coisa que eu gosto e que você continua, que você faz, é isso? Eu vou falar pra você. Ela que vai te falar. Ah, tá. Uma coisa que eu gosto e que você faz, entendeu? Tudo. Não, mas calma, deixa eu pensar em alguma coisa séria agora. Uma coisa que eu gosto e muito. Eu já sei o que você vai falar, imagina. Você fala pra mim toda vez. Por quê? Na cozinha. De cozinhar? Amor, você pode... Ah, eu tenho um tesão nele quando ele tá cozinhando, porque eu acho muito sexy, assim. Aquele cenário, o homem na cozinha, sozinho, lá, fazendo sua janta e você deitadinha, assim, aquela coisa... Por meio, eu transo ali mesmo, sabe? Tipo, lá no balcão. Mas eu quero saber na cama. Então, na cama, é de pensar uma coisa, tipo, na cama que eu gosto muito. Tem muita coisa, amor. Mais uma... Mais, pá. Mais, pá. Aquela que impacta, né? Pode falar. Vai continuar, dá. Pode, pode. Vou falar uma coisa... Tô falando muito específica, amor. Não dá pra falar aqui. Poxa, ô, por que eu não dá pra falar? A forma do movimento que você faz com a língua... Olha a cara dele. É muito certo, não mude. Mas é sério, homens. Não é força, é jeito. Às vezes, você vem com a língua dura, assim, enfiando dentro do clitóris da menina, porque não vai dar certo isso, cara. Ele já pode vender curso. É leveza. Venda curso, amor. Fazer um dinheiro ainda. Isso aí não tem erro, assim. Tipo, não tem erro. Se eu ficar três minutos assim, eu chego lá. Juro por Deus. Não tô me dizendo. Então, arrasei na minha resposta. Arrasou. Mentira. Você pode contar uma mentira ou perguntar algo pra mim se é mentira. Vou contar uma mentira pra você? Deixa eu pensar. Uma coisa que eu já menti pra você. Você já mentiu pra mim? Tô tentando lembrar. Agora vai ter que contar. Pode deixar no rec aí por um dia. Não vai cortar se eu mentir. Ah, eu tenho... Fala. Não, vai ter que falar isso que você pensou. Pensou, vai falar. E se falar outra coisa, eu vou saber que é outra coisa, que eu conheço o seu olhar. Já era. Ah, tem uma coisa o quê? Fala. Não é uma mentira. Ah, ela vem com uma omissão. Não vai com esses papos, não. Mentiu. O que que foi? Mentira, não é uma mentira. Mas você... Ih! Tá nervoso, vai. Ai, meu Deus. Pera aí, deixa eu formular a frase. Não, não tem tempo pra você não, meu filho. O programa tá rolando, vai. Eu, você calma. Deixa eu formular a frase. O que é isso, Vitória? Deixa ele jogar em negócio. Eu tô falando sério. Tô me sentindo a terapeuta aqui. Não, não é uma mentira. Pode provisar que fala. Tá bom, não é uma mentira de fato. É uma mentirinha. Mas, assim, de vez em quando eu dava uma olhadinha no seu celular, lendo as mensagens ali. E aí, tipo, eu lembro, eu vi a sua mensagem, a sua troca de mensagem com uma amiga, quando você falava assim, não. Você lembra quando eu te falei assim, eu sei o que você tá fazendo, não sei o quê? É porque eu tinha lido ali, entendeu? A mensagem é que você tava compartilhando com a sua amiga sua. Uma situação específica. Por isso que eu soube de uma situação, outra situação específica. Você leu a minha conversa com a minha amiga? Uma única vezinha só, muito lá atrás. Não é pra mexer no meu celular. Agora eu mexer. Crush. Eu tenho que falar um crush? Ah, é muito simples esse. Quer que eu tire outra? Não, eu quero que você falhe agora. Ah, boa, boa. É um crush. Tinha crush em quem? Ah, amor. Não, tenho ainda. Ixi. As pessoas famosas, as vezes mais. É, mas é. Tem um famoso que é tipo assim, sou apaixonada. Quem? Justin Bieber. Sabia que eu ia falar. Elas compartilham do mesmo. É, do mesmo tipo. Mas ele tava comigo. Tava. Assistiu comigo, abraçadinho. Eu também, a gente assistiu juntinho também. Ah, foi muito bom. Pode deixar pra fora. Agora ele tira um. Agora ele tira um. Nada? Segredo. Agora vai ter que contar um segredo. Agora é o segredo. Agora é o segredo. O que é pior, é uma mentira ou um segredo? Segredo? Tá, segredo. Quem sou? Vou contar um segredo, então. Não é só pra mim, né? É todo mundo. É todo mundo pra ela também. Tá grávida. É grávida. Já pensou? Gente, queria aproveitar aqui. Segredo foi que... Nossa, primeira vez. Primeira vez beijinho ou primeira vez? Primeira vez. Primeira vez. Tipo, eu tava meio nervoso e eu comecei a passar muito mal. Mas eu passei muito mal porque eu tava nervoso. Não foi porque você tinha comido? Não, isso ajudou um pouquinho, mas não foi, tá ligado? Aí ele falou pra você. Eu compartilho com você da mesma situação que eu tava no meu caso. Muito chocada. Eu tive que falar. Porque não teve jeito. Ele teve câimbra. Eu tive câimbra de nervoso. Não, eu falei... O Kaique vomitou. Vomitou? Vomitei tudo. Mas isso aí também porque a bebida ajudou. Pô, a gente ia sair, tudo mais. A bebida ajuda pra caramba. Ai, que fofinho. Aí eu falei assim, eu falei, pô, já lá, né? Falei, não, tipo, a gente vai dormir junto. Essa é a nossa primeira vez dormindo junto e tudo mais. Aí eu já comecei a ficar nervoso. Eu falei, nossa, vou ter que beber mais, vou ter que beber mais. Eu passei mal, passei muito mal. E detalhe, não aconteceu. Não, a gente começou ali... Porque você passou mal? É. Eu senti o coração dele fazer assim, ó. Falei, gente, menino, não tá bem. Só que a gente não tinha tanta intimidade. Fazia, sei lá, umas três semanas que a gente tava ficando, acho, duas. Fazia duas semanas. É, duas semanas. Que era bem no início. E aí ele começou a passar mal. Eu via que ele tava passando mal, mas ele não falava. E eu falava, cara, não é possível, gente. Aí ele precisou... Aí a gente ia ali na cama e tal. E eu já, tipo, passando muito mal. Falei, já chamaram, não chamaram nem de amor. Eu falei, ah, preciso ir no banheiro, tô passando muito mal. Toda hora eu submitei tudo. Apaguei. Não rolou nada. Não rolou nada. No dia seguinte, ele, cara, essa menina nunca mais ia querer nada comigo. Primeira vez na casa dela. Mas você já tava apaixonada ali? Já tava apaixonada ali? Tava começando. Tava começando no início. Então, não... Tava bem gostosinho aquele comecinho, bem... Eu até achei fofo você vomitando ali. Eu achei fofo, bem desesperada. Aí eu com as meninas, ele foi no banheiro, eu... Gente, vocês não sabem o que é que tá passando muito mal. Ele tá vomitando. O que que eu faço? Me deu muito assim, cara. Craig, você falou que você é muito ciumento. Muito. Você acha que os seus ciúmes acabam criando um medo maior de ser traído? Tipo assim, eu acho que todo mundo tem medo de ser traído numa relação. Acho que não é pelo fato dos ciúmes, assim. Acho que todo mundo tem esse certo medinho, ainda mais pra quem já traiu, quem já foi traído. Eu acho que rola esse... Insegurança. Essa insegurançazinha. Mas não pelo fato de eu ser ciumento. Porque eu sou ciumento, mas não tanto. Ela, tipo assim, ela é o dobro de mim, entendeu? Ah, é? Ah, então peraí, então. Então é o casal e o ciúmes... Gente, não pegou o tema ciúmes com ele também? É, eu não sei. Os dois são ciumentos, mas vocês acham que chega a ser um ciúme saudável ou já entra no nível ciúmes tóxico? Não, não. Acho que pela maturidade também dos dois em relacionamento, por já ter passado por tudo isso, já traiu, já foi traído, já teve traição exposta de ambas as partes. Então acho que a gente acaba ficando mais maduro, porque... Também não tem como eu ser ciumenta num nível excessivo, porque o Kaique trabalha com a noite, né? Ele sai praticamente todos os dias. E eu não consigo acompanhá-lo. Então, sei lá, se ele faz dez shows, eu vou em dois, né, amor? Então ele tá sempre viajando, sempre em outra cidade, sempre saindo à noite. Então se eu for ciumenta, ele só vai me corroer. Ele só vai acabar também fazendo mal não só a ela, mas pra relação. Mas a gente confia 100%. Não tem nenhuma cobrança. Não é aquele ciúme saudável. É. Mas, por exemplo... É um símbolo gostoso. No começo era um pouquinho mais... Mas eu acho que o relacionamento vai sendo construído. É, exatamente. Porque hoje em dia, por exemplo, esse tipo de coisa de curiosidade ou de cium ou de dúvidas que eu tinha no começo, hoje em dia eu nunca falo de negócio desse. Porque eu confio tanto que... Não, jamais. Já, né? Já passou. Até que é um outro tipo de conexão. Eu não consigo te imaginar perdendo o que a gente tem por qualquer ato besta, sabe? Não faz muito sentido. E aí acho que a gente consegue sentir que é muito gostoso. Agora, aquele começo que você está em dúvida, se a pessoa sente o mesmo que você ou não, sabe? É mais difícil. Acho que muita gente erra nesse começo também. Tem medo de você passar para trás, né? Tem medo de, tipo assim, investir tempo em uma coisa, investir energia e no final se decepcionar. Ninguém quer se decepcionar no final. É muito ruim se decepcionar com uma pessoa também, porque você cria o sentimento, né? Agora, você tem um público masculino, por conta do real, tipo... Muito pouco. É pouco? Muito mais mulher do que homem. Ah, é? É. Muito. Então você não tem esse assédio masculino que você possa fora de biquíni, por exemplo? Muito pouco. Muito pouco. Aí que quase não passa raiva com isso, né? Muito raro. Tem uns outros aí, sem noção que o normal tem. Mas é raríssimo. O meu público é muito mais feminino. E a galera tão respeita, tipo, o meu, a galera te respeita tudo. E o seu público? Na noite, tem um assédio maior do que o meu. É mais feminino, né? Muito mais. O Kaique tem muito mais assédio do que eu, não tem comparação. E você tem problema pra lidar com isso ou é de boa? Não. Não, só falei pra ele. Quando for tirar foto, mão pra cima, tipo o Messi, né? Não, hoje em dia, no começo eu tinha uma, assim, vamos tirar foto. Hoje em dia não, é tudo bom. Mãozinha no ombro. Assim, né? Durinho, tudo duro. Porque às vezes, é porque qualquer pessoa pode interpretar mal. E essa é uma notícia. Kaique está atraindo, o Kaique está com... Mas normal, recebe fã em camarim, faz tudo normal. Tira foto com todo mundo. Mas muita formatura, tem muita comissão de formatura. E também a maioria das meninas também que vão falar, Cadê a Yá? Por que o meu trouxe a Yá? Todo mundo já sabe, né? Glória a Deus, né? Tem que fazer. Pergunta mesmo, isso é bom. Você lembra quando eu falava isso pra você que acontecia isso muito? Quando a gente começou a namorar? Quando a gente começou a namorar, não. Quando você saia sem ela. Eu saia sem ela, mãe. Todo mundo falava, eu ia vir. Cadê a Yá? Cadê a Yá? Aí um dia bêbado ali, a gente só ficava. Ele mandou um áudio assim pra mim. Eu tô indo embora da festa. Aí eu, por quê? Aí começou a me ligar de vídeo. Não dá. Não dá. Eu fui ficar com você, logo você conhece toda a internet inteira. A homem que eu vou conhecer você, como que eu vou pegar alguém? É tudo suas amigas. Eu cheguei alguém, tipo assim, oi, tudo bem, não sei o que, eu vou chegar. E ali, me quebrou na hora, eu vou chegar na mina ali, falei, não vai dar. Eu falei, sinto muito. Mas isso é bom, você é querido. O último lugar que eu fiz show, o contratante chegou pra mim e falou assim, ó, só vou te contratar de novo. Se você trouxe aí, eu trouxe minha esposa só pra conhecer a sua namorada e você não trouxe. Ela tá em casa. Tipo, até o contratante, assim, tá quando vem trocar ideia. Aí dá pra comissão vaiar, tá? É, ó. Vai pagar presença. Vai pagar um cachezinho, lógico. A gente falou um pouquinho do trabalho do Kaique. Você gravou um clipe com a Anitta, do Papatinho. Sim, sim. Né? Mas você não fez a música, você só participou do clipe. Não, é, só fui chamado ali. Pra fazer o clipe. E foi quanto tempo, faz quanto tempo esse clipe? Ah, faz uns três, quatro anos por aí. E como é que foi? Foi o seu primeiro trabalho, assim, gravando o clipe, esse tipo de coisa? É, na verdade eu só fiz uma participação ali, um amigo em comum me chamou no WhatsApp e falou assim, é, você vai tá livre no dia tal? Eu falei, vou. Vai tá no Rio? Eu falei, vou. Vou tá no Rio de Janeiro e tudo mais. Ele, é, então, é, vamos fazer um clipe? Você foi selecionado aí pra fazer um clipe e tudo mais. Não falaram que era da Anitta logo de cara? Não, ele não quis falar pra mim, tipo, que era dela. Só que ela que tinha me escolhido ali pra fazer o clipe, né? E do casting ali? Não, eu não participei nem do casting. Teve um casting lá de uma galera. Eu até conheci algumas pessoas que estavam lá no casting, mas o meu não foi nem o casting. Tipo assim, ele que me chamou no privado e falou assim, ó, você foi chamado e tal. Ela viu o seu perfil, seu grande. É, viu o meu perfil e, tipo, viu que me conheci e tudo mais, mandou me chamar. Sim. Aí eu fiz lá, tipo, só fiz uma participaçãozinha pequena, mas não fiz parte da música, nem nada, nem da produção, da música. E aí foi isso. Foi, foi maneiro pra caramba. Ali o contato com a galera e tudo mais. Tinha que fazer outra pergunta. Pra você que viveu os dois tipos de exposição do tema da traição, você já sentiu como as pessoas saberem que você foi corna, que é o péssimo. Eu, quando eu convivi isso, achei horrível. E também já senti as pessoas vendo o que você traiu. Qual que foi mais dolorido? Como que foi lidar? Foi muito diferente de um do outro? Completamente diferente. Quando você é traída, as pessoas só trouxa, 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 burra. Ainda mais se você volta com a pessoa, né? Se você tá com a pessoa depois, ai, trouxa, trouxa, trouxa. E agora, quando você é traída, não. Tem um olhar de julgamento. Quando você trai, tem um olhar de julgamento muito mais pesado, né? Então você foi mais dolorida. Muito mais, muito. Vocês expõem pouco o relacionamento de vocês. Foi uma coisa que vocês decidiram em comum ou só aconteceu? Não, aconteceu natural. Aconteceu. Porque vocês são muito reservados. Muito. Por mais que vocês tenham abrido a curva de vocês ali, vocês sabem separar muito bem. Não, foi natural, acho, né, amor? A gente nunca conversou sobre isso. E desde que a gente tava só ficando, a gente já, tipo, se postava normal. Sim. E aí já falavam, ah, é porque ele já traiu, é porque ela já traiu. Mandavam pra ele, ah, vai te trair, vai ser corno. A gente até mostrava a mensagem pro povo, falava, nossa, hoje em dia é essa a sensação, tipo, ler e falar, tipo, nossa, até outro dia eu falei pra você, viu, Zona? Você, ah, eu nem, hoje em dia eu nem... Ah, é verdade, você mandou. Não, eu nem vi esse hate aí, não. É, porque eu acho que chega num... Ih, filho, pode comprar. Porque chega num... Num nível que... Dá preguiça, né? É, as pessoas falam muito, né? Então, muito sem saber, então... A gente, no começo eu li e falava, nossa, olha ele, ai, também me mandaram, então, tipo assim... Mas acho que é um processo natural, acho que é um amadurecimento também, sabe? A galera nunca quer ver ninguém feliz, é só de... Exato. A gente feliz incomoda. Nossa, muita, muita coisa. Isso é assustador, eu não sei se as pessoas são tão frustradas mesmo a esse ponto de, tipo assim... Mas é porque eu tenho um ditado que é muito, acho que é muito, muito certo. Gente feliz não é a gente, sabe? Quando a gente tá feliz, eu nunca penso, tipo assim, mano, quero que vocês sejam felizes, é porque eu tô feliz aqui, cada um... Não, tipo assim, olha assim... Nossa, eles são juntos, né? Nossa, tá vendo como que eles estão... Olha lá, eles estão muito mais juntos do que a gente, sabe? É isso, a pessoa... É uma comparação, né? Exato. Mas isso é uma coisa que realmente acontece e é muito natural também, todo mundo falar, todo mundo à nossa volta, as minhas amigas convivem muito comigo, sempre falam pra ele, cara, é surreal quanto a relação de vocês é leve, quanto, tipo assim, eu mudei, né? Se você acaba mudando quando você tá com um parceiro mais leve, a sua relação fica mais tranquila, ou você fica mais tranquilo, porque, querendo ou não, é uma barra, né? Sustentar o que a gente sustenta é de internet, é... O quê? As pessoas, vocês aí, querem ser famosos, gente. Querem ser famosos, eu eba, eba. Vocês não sabem a conta. Eu, hoje em dia, eu já tô acostumado. A traição, posso falar, a traição é fichinha, Berto, do que a gente... É, é fichinha. Do que a gente aguenta. Eu tenho mais uma pergunta, não sei se você tem mais alguma, pra gente fazer a outra brincadeira. Bom, a minha pergunta, na verdade, é uma suposição. Vamos todos nós agora imaginar essa situação, você sendo eu, eu sendo você, e vocês, vice-versa. Se agora o Kaique chegasse pra você, se agora eu chegasse pra você e falasse, senti a tração numa pessoa, fiquei curiosa, senti vontade de fazer alguma coisa, o que você faz? Dá tchau? Ou você dá um diálogo? Beijo e tchau. Pra mim não tem nem conversa. Eu não sei o que eu faria se ele falasse isso pra mim. Eu acho que eu ia dialogar. É que eu acho que a situação de vocês é mais delicada pela bebê. Pela família, né? Eu acho que eu ia dialogar, tentar lutar, assim, porque às vezes pode ser algo tão besta. Faltou diálogo, conversa. Faltou diálogo, faltou alguma conexão que a gente pode ter perdido no meio do caminho, e aí eu acho que eu dialogaria. Porque, assim, como é que eu posso explicar? Achar bonito, achar atraente, gostoso, gostoso, eu acho que isso é muito normal. Somos seres humanos, dependendo de relacionamento, eu acho que isso acontece e é normal. Aliás, não precisa ficar falando pro outro, mas é normal. O problema é quando tem atração, porque quando tem atração, a gente tem alguma coisa que deu ruim. É, exatamente. Se eu sinto atração ali, é porque alguma coisa aqui tem nada, tá falhando. Então, eu acho que eu tentaria conversar, dialogar pra gente entender onde tá a falha, achar a falha. Se dá pra resolver, né? Se dá pra resolver, pra gente chegar numa coisa. Mas eu acho louvável uma pessoa que tem essa coragem. Também acho. E essa atitude de falar, sentir atração, e aí? Porque eu acho que mostra pro outro que, tipo, eu tô expondo um problema, a gente tem a opção agora de tentar resolver isso, ou se não, não. Desistir. Eu acho que quando a pessoa fala antes de fazer também, mostra tanto respeito, tanto cuidado. Tipo assim, eu não quero te chatear, eu não quero te decepcionar, entendeu? Então, eu tô sendo sincera com você antes de fazer. Eu acho, é igual o que você falou. Eu acho que é o caminho ideal. Mas acho que no nosso caso, sem filho, sem nada, só num namoro, sem estar oficialmente morando juntos, eu acho que eu falaria, é isso então. Se você já tem essa vontade agora, vai experimentar. Lá pra frente vai ser melhor. Eu acho que é exatamente isso. Foi o que a gente falou lá no início da conversa da terapia, sobre traição, sobre esses sentimentos, sobre não fazer o ato, mas, tipo, querer. Querer, entendeu? Eu acho que isso aí já é um pouquinho da traição. É uma intenção, né? Eu também acho. Entendeu? Eu acho que já falta um pouquinho de respeito ali. Mesmo você falando, você tendo a maturidade de chegar na pessoa e falar, eu acho que, tipo assim, se você tá com uma pessoa, você troca, tem uma troca com a pessoa, você tá num relacionamento, você já tem a intenção, vontade de ficar com outra pessoa, você já acaba o respeito. E acho que se continuar é pior, porque eu vou querer saber, mas por que que você tá com, né? Também tem isso, né? Quem é? É verdade. É que o passo é contar, aí você desabafou, mas aí o outro fica como? Se sentindo culpado? É. Aí vai faltando alguma coisinha? Porque isso abala, a gente vai querer se comparar com a pessoa. Acontece muito isso. A chance de conseguir fazer dar certo é por que. É melhor, tipo, tchau, vai lá. A gente vai dizer por que que ela tá... Exato, exato. A chance de fazer dar certo é mínima, porque tem que ter muita força pra conseguir acreditar que resolveu o problema. Sim. A última é a conexão, mas não é o loso de costas. Como é que é? Essa conexão é o seguinte, nós falaremos como se fosse um isso ou aquilo, uma coisa ou outra, e a gente tem que ver se a gente responde juntos a mesma coisa. Na mesma time. No mesmo time. Filme ou série? 3, 2, 1, série. Obviamente, isso foi o caso. Agora é pra vocês, vai. Vai ter o 3, 2, 1? Vai. Viajar ou balada? 3, 2, 1... Viajar. Não, eu achei que ele ia falar balada. Eu também, ele trabalha com isso. Cinema ou restaurante? 3, 2, 1... Cinema. Amor. Amor, eu gosto muito de comer. Mas o cinema, o filminho, tem pipoca. Ah, tem Netflix em casa. Dá pra comer no cinema. Não, pipoca não. Apesar que eu acho que eu gosto de restaurante também. Pra comer, sobremesa, entradinha. Não sei, eu gosto dos dois. Vai. Eles agora. Foi viajar ou balada? Sexo lento ou selvagem? 3, 2, 1... Selvagem. Ah, conexão sexual temos. Yes. Você responderia essa o quê? Sexo lento ou selvagem? Grávida bem lento. Grávida 3 por hora. Mas e parando. Grávida 3 por hora. Cansa demais. Na hora que ela marca comigo, ela chama a... Manicure. Foi sem querer, amor. Não, mas na vida selvagem disparado. Quando eu não tava grávida. Agora grávida, eu não me sinto confortável. A gente tá fazendo uma coisa muito... Dói? Fora. Não dói, mas tem umas posições que dá gastura. Parece que vai machucar, ou você fica meio assim. Ainda mais que a barriga é muito grande, assim, sabe? Então, grávida lentíssimo. Quase parando. Quase parando. Mas senta grávida, selvagem, disparado. E você, a mesma coisa? Selvagem também. Vamos lá. Pra nós dois. Beijo lento, ou beijo devagar, ou rápido? 3, 2, 1, devagar. Se você faz condição do beijo, aí seria foda, hein? Boa. Beijado, não. Negócio bem devagarzinho. Curtindo o momento. Acho que o beijo é o ponto-chave de tudo, sabia? Exato. A gente fala muito sobre isso. Achei um de conversa, eu vou ler inteiro. Bom, pra vocês. Cadê, 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 cadê? E... Dia ou noite? 3, 2, 1... Dia. Dia. Poxa, também, dia também. Gente, ele tem fitness. Eu ia falar noite. Depois que a gente começou a namorar, eu tipo assim... Gente, eu conheci o Kaique, ele acordava 2 da tarde, todos os dias. Falei, como mudar isso aqui, filho? Porque o horário de sono era totalmente regular. Não é um pouquinho, mas ela tá regulando aos poucos. É. É, porque você trabalha... Você parece que trabalha, o quê? 5 da manhã? Exato. Às vezes eu chego até uma cidade. Aí eu faço ele acordar umas 11, viver um pouquinho e depois te cochilo de noite antes de sair de novo. Às vezes quando eu vou pra outra cidade, eu chego 8 da manhã. Depende, assim. O seu ritmo é funk? É. É funk? É funkizada carioca. Carioca. Ah, gostoso. Não tem como não confiar, gente. Ele só toca em night de funk. Ele sai de quinta, sexta, sábado e domingo. Se você tá na noite, né? Se não confiar, não tem como. É. É impossível. É, tem que ser. Vamos lá. Última pros dois. Uma pra gente, uma pra eles. A nossa é... Vai. Dormir ou comer? 3, 2, 1... Dormir. Não, amor. Tá bom. Comer é bom demais. Dormir é muito bom. Ah, eu comer mais. Você vai ver agora, quando você vai ser pai, você vai querer dormir. Nossa, você vai rezar pra uma hora de sono. Você vai querer dormir. Você vai pensar em comer, não, que já tava. Vou deitar e vou dormir. Vamos comer. O que é isso? Vamos ver. Bom, pra vocês, por último. Praia ou cidade? 3, 2, 1... Praia. Eles são muito conectados. Oh, isso é. Então, uma vez mais. Na brincadeira, conexão, vocês tiraram 10. E a gente tirou menos 3. A pessoa acertou o quê? Para, amor. A gente errou tudo. Qual que a gente acertou? Só o beijo. Só o beijo, amor. É isso. A gente errou tudo. Cinema é raro. Mas o principal também, tá bom. Beijo é raro. É, foi isso. Mas é isso. Cinema, série, não importa. Se o beijo estiver bom... Bom, o beijo tá bom, o beijo ruim, né? É isso. Bom, mas é isso. É isso, gente. Acabamos. A gente queria agradecer. Espera, antes, deixa eu dar um presente. Ai, gente. Sabe, eu vi a sacolinha pra esse que é presente. A gente trouxe uma lembrancinha pra cada um, ó. Esse é pra você. Ah! Que bonitinho. E esse é pra pequena que vai chegar. É pra mamãe, na verdade. Olha aqui, gente, que eu ganhei. Muito obrigado. Pai de menina. Esse livro aqui do Marcos Mion é muito... Dizem que é muito bom. A vendedora falou, cara, todo pai de menina vem aqui e compra esse livro. E é pra ler quando ela estiver crescendo. Eu acho que é pra como viver e crescer e educar uma filha mulher. Gente, muito legal. Muito obrigado. Gostou? Muito obrigado. Isso é importante, né? Porque ter filha mulher é... É. A gente tava falando de ciúmes. Ai, amor! A Malu! É pra colocar no carrinho de bebê, no bercinho. Oi, gente, muito obrigado. Que é uma lua. A gente fez uma lua. Obrigada, gente. Vocês gostaram. Obrigada. Eu amei. Obrigada por ter aceitado ter vindo aqui. Imagina. O tema foi polêmico, mas a terapia foi super leve. Foi muito bom. Eu amei. Eu acho que a ideia é essa, a gente trocar experiências e falar... Ah, quanto mais leve a gente for, mais real a gente for. Não ter medo de falar das coisas mais gostosas vai ser para a nossa vida. É isso. Sim. É, sentar muito. E é isso. Que bom que vocês gostaram. Que bom. E, gente, toda semana, um episódio diferente, com um tema diferente, um casal diferente. E brincadeiras novas que eu nunca sei, sabe? Então, fiquem com a gente. No ano que vem tem mais, né, amor? É isso. E para encerrar essa frase clássica, não é caro fazer terapia. Caro as consequências que se paga em não fazer. É isso. É isso. Beijo, gente. Beijo. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.